Pais lutam por cirurgia para beber que nasceu com hidrocefalia em Tucumã. Os pais Vinícius Gomes Monteiro, 26 anos, e Camila Clemente Pereira, 23, lutam por uma cirurgia para o filho, Benjamin Clemente Monteiro, que nasceu com hidrocefalia, no dia 11 de maio, em um hospital particular, conveniado com o SUS, em Tucumã. Para contar a história que eu vou mostrar para vocês agora, eu vim até o distrito de Pista Mineraçu, no município de São Félix do Xingu, a cerca de 30 quilômetros de Tucumã, às margens da vicinal Laranjeiras. A história que eu vou contar é do casal Vinícius e Camila, que já tem um casal de filhos, mas tiveram a dádiva de Deus de alcançar o nascimento de dois gêmeos. E a história que eu vou contar agora é relacionada a um desses gêmeos. Vem comigo! O Vinícius e a Camila moram aqui, na Pista Mineraçu. Eles tiveram mais dois filhos de uma gestação e os gêmeos nasceram. Eles descobriram que um deles tinha uma doença e essa doença está tirando o sono do casal, o pai Vinícius e a mãe Camila. Vinícius, está sendo difícil para vocês conviver com essa enfermidade dessa criança? Está difícil. Cada dia que passa, a cabecinha dele está só crescendo mais. E aí nós estamos sem saber o que fazer, né? Porque até agora nós estamos sem resposta do sistema de saúde aí, né? Que aguardando uma vaga que não sai logo. Aí nós queremos que essa vaga saia logo para resolver esse problema. Quanto mais cedo, mais melhor, né? Você já tem dois filhos, tem um casal de filhos. E agora o Bento e o Benjamin nasceram. O Benjamin nasceu com um problema. Esse problema foi diagnosticado como hidrocefalia. Está aqui no laudo médico, prescrito pelo médico. Como é que vocês receberam essa notícia? E quais foram os procedimentos tomados até aqui? Essa doença foi descoberta já no quinto mês de gestação. Aí foi feito os procedimentos tudo certo para ela ganhar neném em redenção, né? Porque aí já ganhava o neném e já fazia logo essa operação. Só que aí devido a essa pandemia do coronavírus, aí não foi possível fazer lá, né? E teve que ganhar aqui mesmo em Tucumã, né? E aí tudo complicou agora, porque nós estamos dependendo da vaga para poder fazer a cirurgia dele, né? E não sai logo. Bom, e a Camila e o Vinícius, eles estão sem condições de fazer um tratamento particular. Eles estão tendo toda uma dificuldade na rede pública. Já foi difícil para ela dar à luz às duas crianças. Com muita dificuldade, ela deu à luz a essas crianças. E agora eles estão aqui, encarecidamente, para pedir ou das autoridades competentes dos municípios de Tucumã ou São Félix do Xingu, uma vez que eles pertencem ao município de São Félix do Xingu, ou até a você, empresário, você, comerciante, que queira ajudar esse casal, pai e mãe de família, que tem quatro filhos para criar. Agora, esse problema veio para tirar o sono e o sossego. O Vinícius já está sem trabalhar muito tempo, né, Vinícius? Porque você parou para cuidar da esposa e dos filhos. É, já tem uns 30 dias que eu estou parado, né, porque a minha irmã que estava cuidando dela contraiu a Covid-19. Agora eu tenho que ficar cuidando dela. E aí, enquanto tiver que esperar pela vaga dele, eu tenho que ficar parado, né. Aí, se saísse logo essa vaga, era bom, porque melhorava para todo mundo, né. Além de melhorar para a vida do meu bebezinho que está sofrendo. Então, cada dia mais a cabecinha dele cresce e ele não dorme direito. E aí está difícil, né. Aí eu peço que as autoridades competentes tomem uma providência aí, urgente, porque, na verdade, já era para ter feito essa cirurgia, né, logo após o nascimento. Mas aí não deu certo, por causa dessa pandemia aí. O casal tem aqui o laudo médico, que o médico diagnosticou esse problema na saúde da criança. Que hoje tem esse problema, não consegue dormir direito, não consegue se alimentar direito. Uma criança totalmente intranquilo. E hoje a família está vivendo esse dilema. E, mais uma vez, eu quero reforçar você, que é pai de família, você que é dona de casa, mãe de família. E está nos vendo neste momento. Essa família precisa urgentemente da sua ajuda. Se você puder ajudar, procure o telefone que está passando aqui no nosso vídeo, que a gente vai entrar em contato com você. E você vai poder dar um pouco de dignidade a essa família. Autoridades de saúde da região da PA279, atendam esta família. Esta criança está passando por um problema sério e precisa da ajuda de todos vocês. SOS Benjamin, faça a sua doação de qualquer valor, Nas contas do Banco do Brasil, Agência 0752-8, Conta Corrente Poupança 65-076-5, Em nome de Vinícius Gomes Monteiro. Banco Bradesco, Agência 2196, Conta Corrente Poupança 78-34-4, Em nome de Helena Maria Gomes Vale. Ou na Caixa Econômica Federal, Agência 3575, Operação 013, Conta 00018661-6, Em nome de Patrícia Gomes Monteiro. Faça a sua doação e ajude essa família com a cirurgia do pequeno Benjamin. Faça o bem, sem olhar a quem. Ajude esta família. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL